PSS que tá tocando pras meninas do bundão Ela, ela tem 14 anos, já tem cara de malvadinha, certo? Essa xereguinha, na piroca dos fias, certo? Essa xereguinha, na piroca dos fias, certo? Essa xereguinha, na piroca dos fias, ela tem 14 anos, já tem cara de malvadinha, certo? Essa xereguinha, na piroca dos traquecas Médico Fusec, malvadão Médico Fusec, malvadão Médico Fusec, malvadão Médico Fético 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 Fusec, malvadão PSS que tá tocando pras meninas do bundão Ela, ela tem 14 anos, já tem cara de malvadinha, certo? Essa xereguinha, na piroca dos fias, certo? Essa xereguinha, na piroca dos fias, certo? Essa xereguinha, na piroca dos fias, certo? Ela tem 14 anos, já tem cara de malvadinha, certo? Essa xereguinha, na piroca dos traquecas Médico Fusec, malvadão 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 Médico Fusec, malvadão